Eu só tô registrando porque eu acho que eu vou gostar de ver esse vídeo um dia. Quatro anos que eu e o Bruno somos noivos hoje. Eu tô com menos de duas semanas. Eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz. Socorro. Muito sem eu. Oi, gurias. Tudo bem? Como é que vocês estão? Como vocês viram no vídeo anterior, sim, estamos grávidos. Então, a partir de hoje, eu vou começar a contar pra vocês como que foi tudo, como que a gente descobriu. E, claro, um dos vídeos que vocês mais estão ansiosas pra assistir, que é a minha reação e a reação do Bruno, né? Ao descobrirmos que estávamos grávidos. E eu tenho tudo gravado, com certeza. Vou dividir com vocês. Mas vamos voltar alguns capítulos nessa história, porque eu quero contar pra vocês como que a gente descobriu, quando que foi, de que jeito que foi, tudo detalhado. Tá bom, gente? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, a gente engravidou de primeira. Então, eu quero, sim, fazer pra vocês, gente, um vídeo mais detalhado de como que a gente conseguiu o nosso positivo na primeira tentativa. Eu acho que eu tenho algumas dicas, algumas experiências que podem, inclusive, ajudar as mamães que estão pensando em engravidar e se planejando pra esse momento. Mas vamos lá, gente. Então, no mês de fevereiro, eu estava fazendo acompanhamento de ovulação. Minha menstruação era completamente desregulada. Já fazia mais de nove meses que ela não regulava, então eu nunca sabia quando que ela ia estar atrasada, quando que ela estava certa, porque meu ciclo era de 50 dias, 45 dias, então eu não tinha uma noção de se a menstruação estava atrasada ou não, né? Então, por isso, eu fiz acompanhamento de ovulação e a médica me disse que essa semana você vai ovular. Então, beleza, a gente tentou naquela semana. E aí, passou uma semana, né, daqueles dias da ovulação. E era uma sexta-feira. E aí, eu pensei, pá, vou fazer, então, um teste, né, pra ver se numa dessa deu certo. Só que eu sabia que era muito cedo, fazia só uma semana que a gente tinha passado ali pelos dias da ovulação, então eu sabia que era muito cedo ainda e que realmente podia dar negativo. Mais tarde, no mesmo dia, veio uma sujeirinha pra mim, assim, na calcinha, sabe? Como se fosse o início de uma menstruação. Então, eu sempre tinha um escape, assim, num dia, no outro dia vinha o meu ciclo. Inclusive, eu falei pro Bruno, falei, poxa, amor, acho que vai vir a menstruação amanhã porque realmente sempre vem esse escape pra mim no dia anterior e depois vem o ciclo. Foi o que eu falei pra ele. Ele falou, não, amor, tudo bem, a gente tenta no mês que vem de novo, não tem problema e tal. A gente tava super de boa quanto a isso. No sábado, não veio ciclo nenhum, não veio nada, não desceu nada. E eu achei estranho, falei, nossa. Falei estranho porque geralmente deveria ter vindo e não apareceu nada, nem sinal da bendita. Aí eu, beleza, fiquei de boa no sábado e tal. Quando foi no sábado à noite, me caiu a ficha de que podia ser anidação, que é quando o óvulo, ele fica na parede do útero, né? Anidação é um leve sangramento que pode ser confundido aí com um escape, com uma coisa assim. E aí foi quando acendeu uma luzinha assim na minha cabeça. Falei, gente, será que é anidação? Será que deu certo? Porque não tinha vindo o ciclo. Aí eu entrei no Google, comecei a procurar um monte de coisa sobre anidação e eu vi o positivo só aparece em média de 24 a 48 horas depois, né, que acontece a anidação. Então eu falei, realmente, se na sexta-feira deu negativo, era porque ainda não tinha acontecido, né? E aí eu falei, ah, vou esperar mais um pouco. Inclusive, também gravei pra vocês. Então foi a partir do sábado à noite que a ficha, tipo, começou a cair de que eu ainda tinha esperança de estar grávida naquele mês. Eu só tô registrando porque eu acho que eu vou gostar de ver esse vídeo um dia. Eu não quero me iludir. Então, assim, se também não for, paciência. Mas hoje é dia 26 de fevereiro. Na verdade, já é 27 porque já passou da meia-noite. Mas hoje, como eu ainda não dormi, ainda é dia 26 de fevereiro. É um sábado. E eu fiz acompanhamento de ovulação nesse meu ciclo. E eu ovulei semana passada. E aí a minha ovulação foi bem tarde, assim, sabe? Ela foi, tipo, ao invés de eu ovular no 14º dia, mais ou menos, eu ovulei no 21º dia do meu ciclo, assim. E aí, beleza. Fiz acompanhamento de ovulação e tal. Na segunda-feira fui na médica. Ela disse que realmente eu já tinha ovulado. Até o final de semana eu já tinha ovulado. Então, beleza. Só que aí, como a minha menstruação tá completamente desregulada, eu nem sabia que dia que ia vir a minha menstruação no próximo ciclo. Se ia vir, se não vinha, né? E aí, agora, eu falei... Tipo assim, caiu a ficha. Caiu a ficha pra mim. Falei, pode ser lidação. Oh, Deus. Porque quando a gente quer engravidar, a gente quer engravidar pra ontem e não pra amanhã. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Beleza. Não tinha muito que eu fizesse naquele sábado à noite, né? Porque, como eu falei pra vocês, tinha que esperar as coisas acontecerem, né? Tava tudo muito cedo ainda. Então, não adiantava eu fazer outro teste de gravidez, porque ia dar outro negativo, né? Aí, eu esperei até o domingo. No domingo, à tarde, eu fui ao banheiro e veio outra sujeirinha daquelas que veio na sexta. Aí, eu fiquei frustrada. Porque daí, eu pensei... Puxa vida, não vai ser outra anidação. Se era pra ser anidação, foi na sexta-feira. Não vai ser de novo. Não tem porque eu tá com essa sujeirinha de novo. Com certeza, amanhã vai vir o meu ciclo. Então, assim, deixa quieto. Não vou nem ficar esperando que eu esteja grávida esse mês. No mês que vem, a gente tenta de novo. Fiquei colocando assim na minha cabeça. Porque eu não queria ficar bitolada. Era o primeiro mês que a gente tava tentando. Eu sabia que, né? Não era fácil, assim, de engravidar no primeiro mês. É muito normal que demore dois, três, seis meses pra engravidar. E aí, eu queria realmente ficar tranquila, né? E na minha cabeça, era assim. Tipo, a gente tá fazendo a nossa parte. Quando for pra acontecer, Deus vai mandar. Deus vai fazer a parte dele, né? Não tem muito o que a gente possa fazer. Então, eu tava muito tranquila quanto a isso. Aí, no domingo, eu falei, não. Realmente, vai vir minha menstruação. Veio sujeirinha de novo. Se era pra ter sido anidação, foi lá na sexta-feira. Hoje, não ia ter uma segunda anidação. Então, não tem porque ter essa sujeirinha de novo. Aí, beleza. Tirei da cabeça, não sei o que, e fui pro culto. Era um domingo de culto, fui pro culto. Passei o culto todo, orando, pedindo um filho pra Deus. Aí, eu voltei do culto no domingo. E eu pensei, quer saber? Se ontem foi anidação, eu vou tentar fazer um teste de gravidez. Porque vai que dá alguma coisa. Então, eu vou tentar fazer um teste de gravidez. Gente, esse daqui é o teste que eu fiz. Esse daqui é o que eu fiz, sexta. E esse daqui é hoje, que eu tô fazendo domingo. O teste de sexta, ele tem só um risquinho, não tem mais nada. Mas o teste de hoje, ou eu tô muito louca, ou aqui, ó, tá começando a surgir uma fitinha. Não dá de focar direito. Mas aqui, ó, quer ver? Na minha unha. Tá começando a ter um risquinho. Dia 27 de fevereiro. Meu Deus, hoje a gente noivou! Agora que eu me toquei, desmere de... Quatro anos que eu e o Bruno somos noivos. Hoje. 27 de fevereiro. Eu vou filmar agora com a câmera, diminuir a luz pra ver se eu tô muito louca ou só um pouco. Gente, eu diminui bem a luz pra que a gente consiga ver. Tá vendo que esse teste aqui, ó, que eu fiz sexta-feira, ele não tem nada de nada. Ele só tem um risco, absolutamente. E esse daqui tem esse segundo risquinho ali, ó. Tá vendo? Olha como dá pra ver que tem um segundo risquinho, mesmo que seja bem clarinho. Bem clarinho mesmo. Eis que eu só tinha aquela informação de que tava muito claro, podia ser, mas podia não ser. E também não tinha o que eu fazer. Eu tinha que esperar aumentar a quantidade hormonal, né, do beta-HCG no meu corpo pra que eu fizesse o teste. Então, quem que dorme achando que tá grávida e não conta pro marido, né, gente? Meu Deus, olha que sufoco. E aí eu vou mostrar pra vocês, então, a minha reação de quando eu realmente descobri que sim, estava gravidíssima. E era o positivo. Gente, bom dia. Sete e meia da manhã, segunda-feira de carnaval. Acordei estourando de dor de garganta. Não sei porquê. E vim na farmácia comprar o teste daquele que aparece escrito grávida ou não grávida, né, pra que eu não fique com dúvida sobre o risquinho lá do teste. Falei pro Bruno que eu tinha que comprar um remédio pra tomar em jejum, que o meu médico tinha receitado uma vitamina e tal, que eu tinha tomado mês passado. Falei que tinha que tomar esse mês de novo, mas nem é em jejum, nada. Aí falei pra ele que eu tava com muita dor de garganta também. Falei que vinha na farmácia porque eu precisava comprar alguma coisa, porque eu não tava conseguindo engolir. E eu tô com muita dor de garganta mesmo. Então, gente, vamos lá. Já tô aqui na frente da farmácia. Bora comprar esse teste. Tô nervosa, gente. Tô nervosa. Bora comprar esse teste. Nossa, tô tudo descabelada. São sete e meia da manhã. Qual a chance de eu estar acordada nesse horário? E só tem um, gente. É esse aqui, ó. Teste de gravidez que aparece aqui, ó. Grávida ou não grávida. Eu tenho um desse aqui em casa. De quantas semanas. Então, eu vou fazer... Vou levar um desse e vou fazer esse. Mas se tivesse dois desse, eu levava dois desse daqui, pra ter certeza. Gente, tô indo no laboratório fazer exame de sangue, pra ter certeza. E até porque amanhã é feriado de carnaval, vai tá fechado. Então, se eu quiser fazer, aí só quarta-feira. Daqui dois dias, até lá já enfartei, né? E até lá já enfartei, né? Gente, já é outro dia. Dia 28 de fevereiro. Eu tô falando baixo, porque o Bruno tá dormindo. E o nosso quarto é tranquilo. Então, ele não pode ouvir. Eu tô aqui, eu vou fazer o teste. Eu comprei aquele dia grávida. Eu vou fazer o teste. Eu tô aqui, eu tô aqui. 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 Meu Deus do céu Como é que eu vou fazer surpresa pro Bruno agora? Não acredito, Deus, obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, Deus Nosso primeiro mês de tentativa, primeiro mês Meu Deus do céu, eu não acredito Eu não acredito, eu não acredito Eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz Obrigado, Deus Olha isso, gente, gravidão de dois Eu tô com menos de duas semanas Então, gente, eu tinha um positivo Eu queria gritar, berrar, cantar Contar pra todo mundo que eu tava grávida Que glória a Deus Eu tinha sido abençoada justo no nosso primeiro mês Estava gravidíssima Mas o Bruno tava dormindo no quarto ao lado E eu queria muito fazer uma surpresa pra ele Fazer algo especial Então agora eu vou chamar ele Pra fazer uma participação especial nesse vídeo De contar como é que foi a experiência de descobrir que vai ser papai Vem, amor Fala, pessoal Então, gente, aí Só dando uma continuidade, né, do que aconteceu Eu tinha o meu positivo Não falei nada A gente foi tomar um café da manhã Eu fiquei, ó, plena Na minha Não desconfiei e não falou nada, né, amor? Não falei nada pra você Não, pra mim Só tomamos café de boa Já fui, né, tomamos café e tudo mais Aí ela mencionou que ia fazer uma gravação Ia gravar um vídeo no quarto E... Pra que não fosse incomodada Aí eu falei Sem problemas Vou jogar videogame Dessa forma Estamos kids Pois bem Eis que de repente Amor Você pode vir aqui no quarto Que não sei o que E tal E tava na pausa lá do videogame E falei Claro De repente Quando eu abro a porta Agora vou pegar o teste O teste que tá aqui, ó Deixa eu ver se vai focar Aqui, ó Que tá escrito grávida E vou colocar aqui Socorro Vou arrumar meu cabelo Vou chamar ele Vem, amor Meu Deus do céu Não 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 Você jura, amor? Meu amor Você jura, amor? Isso é isso, amor? Deus do céu, amor Meu amor Isso é, amor Para mim Isso é, amor Deus do céu, amor Deus do céu Então essa foi a reação do papai. Gente, que vergonha. Eu podia ter chorado mais bonito, pelo menos, né? Sério, mas assim, que emoção. Quando eu vi aqueles letreiros, porque assim, a minha primeira reação foi quando eu vi as roupinhas. Eu falei, mano, ela comprou mais roupinhas? Por isso que eu falei, ah, não. Aí quando eu vi na parede, cheguei, papai, olhei pra cara dela, ela... Sim, é verdade. Ai, meu Deus. Sério, que presente, né? Foi especial, né? Então foi assim que eu contei pra ele e foi lindo. E eu não tava esperando, porque até então ela tinha dito pra mim que tinha... Descido a menstruação. Descido a menstruação, então eu falei, ah, né, tudo bem, né? Paciência. Vamos pro próximo mês, né? Vamos aguardar o próximo período. Maratonar mais uma vez. Então assim, eu tomei um choque quando eu vi aquilo, eu... Sabe, por um segundo eu imaginei, não, é pegadinha. Mas aí depois ela falou, não, eu não brincaria com isso, não foi? Mas foi realmente, foi muito especial. Foi muito emocionante, né, amor? Muito, 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 muito emocionante. Não sabemos, né, se é menino ou se é menino, mas iremos descobrir em breve, porque como eu falei, eu tenho ansiedade. Então, é isso, gente, espero que tenham gostado da nossa reação, do meu chorão, lindo. Gente, eu queria tanto, não, tá bom. Eu ia pedir pra poder colocar edição no meu choro, mas pelo visto não vão colocar. Não, porque o Bruno falou, não, amor, não põe esse choro vergonhoso, pelo amor de Deus, coloca uma música em cima, deixa só a imagem. Eu falei, nem o pau, nem a pau, eu quero... Você jura, amor? Bebê, olha só, deixa eu falar com você agora, tá? Foi ensinação, tá bom? Foi só pra poder render o vídeo, viu, bebê? Tá, mas eu sou bem... Bem durão, você não... Papai não chora, filho, ou filha, né, filhote? O papai não chora, o papai não é sensível, o papai não tá babando. É só filme de terror. Só. Ai, meu amor, obrigada pela colaboração no nosso vídeo de reações. Minha colaboração, gente, também é pra deixar registrado que é na barriga, viu, que tá crescendo dela e o meu também. As duas barrigas estão crescendo. A bichinha tá comendo bem demais, viu? Vocês vão ver aí nos próximos diários da gravidez. Tem que fazer alguns procedimentos pra poder diminuir essa... A sua, né, porque a minha só vai crescer. Aqui o marido engravidou junto, a barriga tá indo junto. Gente, é isso, me siga no Instagram porque eu tô postando várias fotos pra vocês, vai ter muito conteúdo por lá também, vou encher vocês de coisa agora. Então me sigam por lá se você ainda não tá lá no Insta, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.